E começamos sempre com a prece e agradecemos a Jesus, nosso Mestre Maior. Amém. Amém. Alegria estarmos juntos e vamos começar, então, o assunto de hoje. E como eu falei, muito bom também Renata, então nós falamos que na prece, que o não matar, nós vamos substituir e entender o porquê viver, porque quando se encontra o motivo da vida, não, não se dedica ao ofício da morte. Então vamos falar, vamos prestar bem atenção e entender que nós precisamos descobrir o sentido da vida, porquê viver. Então sabemos que a vida pertence a Deus, a vida é dEle, então Ele é quem nos dá e é Ele quem nos tira a vida. Não pode ser diferente em todas as situações, não pode ser diferente. Só que antes de falarmos do não matar, ou seja, questões como por exemplo o aborto, a eutanásia, o suicídio, o homicídio, a pena de morte, todas essas situações que redundam na morte. Então antes de falarmos da morte, vamos falar do porquê viver, para que viver. E isso tem toda a relação com o não matar. Talvez pensem aí, mas Ele ia falar sobre não matar e está falando em viver. Nós vamos ver que tem toda a relação, está tudo ligado. Então isto, falar da vida, explica de forma contundente a necessidade de preservar a vida. Muitas vezes brincamos quando alguém pergunta, Ah, você é a favor da pena de morte? Eu falo, não, eu sou a favor da pena de vida. É a pena de vida. É a vida que vai nos orientar. É a vida que vai nos encaminhar. É a vida que vai nos dar a oportunidade da mudança, da aproximação com os irmãos. Então, pena de vida. É isso mesmo. Nós estamos aqui vivendo para aprendermos. Então, temos que entender a necessidade de aproveitar bem o fato de estarmos vivos. Aproveitar mesmo. Aproveitar no bom sentido, no sentido do crescimento espiritual. E também, obviamente, de respeitarmos a vida do outro. Tantos não respeitam. Tantos matam. Por qualquer motivo, está se matando. Então, eu tenho que respeitar a minha vida e a vida do outro. Não importa em que condições ele se encontre. A vida é sempre vida. E outra necessidade também. Compreender a nossa existência, a existência de cada um, a minha, a sua, em todos os aspectos. Em todos os sentidos. Então, temos que entender a grandeza que está dentro de cada um de nós. Que, na verdade, é cada um de nós. Nós temos uma bagagem tão linda, tão grande, porque nós não somos viajantes de primeira viagem. Não. E a nossa caminhada vai longe. Lá atrás, quando fomos criados, tantas e tantas e tantas encarnações. Aprendizados magníficos. Então, nós precisamos compreender essa grandeza. Mas também compreender a relação existente entre as pessoas. E muitas delas é que acabam levando as pessoas a se agredirem. A se matarem. Tirar a vida do outro. Então, essa visão maior que passamos a ter. E nós vamos comentar aí, ao longo da live de hoje e acho que de mais outras aí. Então, essa visão maior que passaremos a ter, né, é que vai nos mostrar por que não matar. Por que não matar. Então, o matar, vamos entender. O matar não é apenas um crime a ser punido. Não é só isso. Não é apenas uma afronta às leis de Deus. Não é também só a afronta à lei de Deus. Não é apenas ficar isolado, né. Da sociedade, trancafiado numa penitenciária. Matar não é só perdermos a liberdade. Não, não é nada disso. Não é só apenas perdermos as oportunidades da vida. O matar, na verdade, é uma lamentável agressão. A um espírito que precisa viver. Então, matar é uma lamentável agressão a um espírito que precisa viver. Que necessitava aproveitar a presente encarnação. É muito importante. Porque quando nós chegamos aqui na Terra, viemos, nesta encarnação, o objetivo de todos, todos. E incluo aí o mais cruel assassino. O objetivo de todos é crescer. E se não crescemos, é falha nossa. Não tivemos a força necessária. Então, todos precisam aproveitar a presente encarnação. Então, é uma agressão à morte de alguém, né. O assassinato, seja o que for. É uma agressão que gera lamentáveis situações de ódio, de obsessão, de maldades. O tirar a vida gera isso tudo. O assassinato, não importa de que forma seja, gera isso tudo entre as pessoas. E tudo isso que gera não é apenas para agora. Nos dias de hoje, nessa encarnação. Não, não, isso vai para o futuro. Para vidas futuras. Porque nós carregamos esse conteúdo, essa bagagem, aqui dentro de nós. Na verdade, o que nós olhamos aqui é um corpo. Um corpo perecível que vai embora. Daqui a pouco deixa de existir. Na verdade, nós somos o espírito que está habitando esse corpo. E nós dizemos, costumamos dizer, que a bagagem do espírito, a bagagem não está no meu cérebro. A bagagem do espírito está nele. A caixa preta. A caixa preta do avião. A caixa preta nossa. As experiências. Tudo que fazemos de bom e de mal. A forma como nos relacionamos com os outros. Enfim, tudo está na caixa preta desse espírito. Desse espírito que você é. Então, carregamos para o futuro também aquilo que fizemos hoje. Bom ou mal. Aí cada um faz o seu plantio. Então, o matar traz também, o não matar, traz também um efeito prático e benéfico à própria existência. E a existência do semelhante também. Se eu não mato, não importa de que forma. Não importa se é um suicídio, se é um aborto, se é uma pena de morte. Se eu não mato, eu estou cuidando desse espírito, não contraindo inimizades com o outro e procurando viver da melhor forma. Estou respeitando a minha vida por não ter agredido alguém. E também o outro, não sendo agredido por mim, me vê de uma forma um pouco melhor. Então, tem até esse objetivo prático, o não matar. Porque nós sofremos quando fazemos isso. Então, só que para entendermos, porque que ao invés de falar do não matar, perguntar, por que viver? Para que viver? Então, precisamos entender isto. Precisamos analisar, primeiro, se acreditamos, se entendemos realmente a questão da pluralidade de existências. Ou reencarnações, pluralidade, muitas vidas. Será que entendemos? Será que aceitamos? Ou será que ainda temos um pezinho fixado na unicidade de existência? A vida única, só uma vida? Passamos tantos séculos acreditando na vida única, que para muitos hoje é um pouquinho difícil entender vidas sucessivas, reencarnações. E muitos acham que acaba sendo fantasia. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a vida única e depois nós vamos falar das vidas sucessivas. E vamos ver que é razoável, racional, fantástico, a continuidade da vida, a condição de ir e retornar. Mas vamos pensar, em primeiro lugar, na única existência, então, na unicidade de existência. É aquela corrente de entendimento que trouxemos ao longo de tantos séculos. Que a unicidade de existência é, portanto, uma única vida que depois teríamos, entre aspas, a ressurreição e depois teríamos o julgamento final. Era isso que vimos ao longo de tantos e tantos séculos. Era a visão, então, que trazíamos nesse tempo todo. Vamos entender, nessa visão, há o corpo físico, que surge na concepção, então surge um corpo físico, e nessa visão de única existência, é colocado um espírito junto. E tudo isso ao mesmo tempo. E aí surge o homem na Terra. Corpo e espírito aqui na Terra. Portanto, a pessoa não teria, nessas condições, não teria memória anterior. Nada. Ela foi criada agora. Nessa visão, né? O espírito teria sido criado agora. Então, dentro dessa visão, única existência, se o espírito era zero quilômetro, é a primeira vez que ele vai sair rodando, como explicaríamos, por exemplo, algumas coisas. Tente responder. Se o corpo foi criado e o espírito foi criado ao mesmo tempo, portanto, para uma única existência, e depois vir a ressurreição, para ser levado a um julgamento, então, se esse espírito é zero, zerinho, como explicar habilidades extraordinárias, ainda então tem raidade? Acredito que tenham visto. Circulou há bom tempo atrás, pelo WhatsApp, uma menininha, uma japonesinha, não devia ter mais do que quatro anos, tocando piano. Japonesinha. E, pelo jeito, não era no Brasil. Então, uma menininha de quatro anos tocando piano, a gente vai dizer, aprendeu um pouquinho com o pai e com a mãe, lá no Japão? Pode ser. Tocando tico-tico no fubá. E tocando como ninguém. Uma menina de quatro anos. Como explicar essa habilidade fantástica dessa menina? Como explicar se há uma única vida que nós, espíritas, não aceitamos, não concordamos? Não é racional, Não é lógico isso. Como explicar, então, tendências das pessoas? Hábitos, comportamentos tão marcantes e diferentes entre as pessoas. Alguns, violência. Outros, serenidade. Alguns praticando o bem, outros praticando o mal. Alguns tão egoístas e outros já caridosos. E por que isso? Se foram criados todos ao mesmo tempo quando teria surgido o corpo. Até irmãos, criados na mesma família, se nós dissermos, ah, isso é uma questão de educação, mas dois irmãos tão diferentes, um pendendo para o crime e outro pendendo para o amor, como explicar isso? E as diferentes oportunidades e condições. Por que que alguns têm facilidade, oportunidade, crescem, e outros ficam à margem de tudo, do progresso, caídos, esquecidos? As diferentes condições físicas. Dá para explicar? Se é só uma vida e o espírito havia sido criado, por que um com saúde, outro com doença? As deficiências, tudo isso não dá para explicar. As diferenças em condições financeiras. Um com dinheiro, outro vivendo na miséria. O tempo de vida de cada um. Alguns vivendo 70, 80, 90, 100 anos e outros desencarnando com um aninho de vida, dois, três. Por que essa diferença? Crianças que nascem e logo em seguida desencarnam? Qual foi o objetivo desse espírito? Ah, mas é um anjinho, vai para o céu. Mas também não fez nada para merecer o céu. Não fez nada para merecer o inferno, mas também não fez nada para merecer o céu. Então, é meio estranho, não dá, não fecham as coisas. Então, sem bagagem moral anterior, dentro da visão unicista, não existe uma bagagem moral anterior. Quem vive mais tem chances de errar mais. Ou seja, de ir para o inferno com muito mais facilidade. Aquele que desencarnou com quatro, cinco anos, não chegou nem a errar. E quando se acredita em algo no futuro, dentro da visão unicista, algo no futuro após a morte, uma recompensa ou uma punição, um céu ou um inferno, a lógica diz também que não poderia ser igual para os dois. Para o que praticou o mal e para o que praticou o bem. Não daria para ser igual. E ainda após a morte, aguardaria a ressurreição para o juízo final. E todo mundo morreu. O que praticou o bem, o que praticou o mal. E aí acontece o veredito final. Um para o céu e outro para o inferno. Que coisa mais estranha, né? Ter esse tipo de destino é uma coisa esquisita. Esse entendimento, pergunto, guarda conformidade com aquilo que esperamos, com aquilo que já compreendemos um pouco de Deus. Nada. Nada. Olhando isso, esse Deus não tem nada de justiça, de amor, de bondade. É um carrasco. Esse Deus é um grande carrasco. E lembremos que Deus é amor, que Deus é pai, bondade. E um detalhe, Deus ainda é pré-ciente. Ou seja, Ele sabe antes o que vai acontecer depois. É mais ou menos como uma mãe com seu filho. Filho, não faça isso. Parece que ela é pré-ciente, né? Ela sabe o que vai acontecer com o filho. Filho, não faça isso que você vai quebrar a cara. E Ele vai lá e quebra a cara. Só que Deus, dentro da sua perfeição, Ele sabe o que vai acontecer conosco. Pré-ciente. Será que Ele nos criaria sabendo que iríamos parar no inferno? Maldade. Maldade desse Deus, né? Então, quando eu acredito nesse Deus dessa forma, tão ilógica, tão irracional, não fecha as coisas, começamos a entender porque que tanta gente acredita que Deus lhe causa medo. Deus lhe causa insegurança. Esse Deus não nos traz paz. Pelo contrário, né? Nos traz sofrimento, dor. Mas, vamos agora ver o oposto, o outro lado, né? Vamos pensar, avaliar, pensar, na pluralidade de existências, reencarnações, como a própria doutrina explica. O objetivo aqui não é exatamente fazer com que vocês saiam da unicidade e entrem na pluralidade. É só raciocinar, comparar, tá? E depois a decisão cada um toma. Então, nós vamos ver que nos relatos bíblicos existem várias e várias e várias narrativas que nos dão a informação da existência das idas e vindas. o termo reencarnação é novo, tem 160 anos, a partir da doutrina espírita que adotou-se esse termo, reencarnação. Mas, o sistema, ferramenta, existe desde que surgiu o primeiro homem na Terra, tá? Então, vamos pegar aqui alguns textos, né, da Bíblia, alguns do Velho Testamento, outros do Novo Testamento, e vamos confrontando, vamos vendo aí como as orientações vêm, tá? Vamos, em primeiro lugar, a consideração de que João Batista, João Batista viveu no primeiro século, ou seja, no século em que Jesus esteve fisicamente encarnado, né, conosco, primeiro século. João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel, que era prima de Maria. Então, a consideração de que João Batista, primeiro século que ele viveu, era Elias, o profeta Elias, que havia vivido no século oito antes de Cristo, portanto, quase novecentos anos antes. Está presente, eram os mesmos, está presente em várias vezes no Evangelho, reforçando a ideia de que muitos judeus tinham, sim, essa simpatia, esse entendimento, pela ideia do retorno, de ir e voltar, que lá para eles, para aqueles que conhecem, não são todos, faz parte da Torá oral, Gilgum Neshamot, a roda das vidas, vai e volta, vai e volta. Então, em várias situações é mencionado isso nos Evangelhos. se isso fosse errôneo, equivocado, mentiroso, Jesus, que em tantas situações, ele foi arguído a respeito, ele ia dizer o quê? Se isso é errado, isso é bobagem, esquece, isso aí não existe, nunca fez isso, pelo contrário, reforçou esse entendimento. Os judeus tinham informações a respeito, também em textos de profetas, portanto, antes de Jesus. Nós vamos ver, por exemplo, e é muito importante, o texto de um profeta chamado Malaquias. É o último dos profetas, é o último livro do Velho Testamento. Malaquias era um profeta menor. E nós vamos ver que no capítulo 4 de Malaquias, do profeta Malaquias, quatrocentos e tantos anos antes de Jesus, ele diz assim, lembrai-vos, ele está falando a respeito do Senhor, o Senhor está falando por intermédio dele, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Oreb para todo Israel. Era o Senhor que falava quatrocentos anos de ter, antes de ter nascido, ele falava para Malaquias. Era o espírito que viemos a conhecer como Jesus há dois mil anos. Mas ele falava em Malaquias dizendo que, reportando-se a Moisés, que ele, esse espírito, esteve com ele orientando Moisés. Ou seja, aquele que apareceu, aquele ser que foi entendido como Deus, que apareceu no Monte Oreb. Monte Oreb é o Monte Sinai. A Moisés era nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Maravilhoso isso. A saber, estatutos, juízos que ele deixou. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, isso há quatrocentos anos antes de Jesus, mas quatrocentos anos depois de Elias. Então, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É um texto um pouquinho complicado, fala em maldição, não é bem isso, tá? É uma questão de tradução, de entendimento, mas é Jesus falando, se revelando a Malaquias, falando que esteve com Moisés e que, na época dele, quando ele encarnasse, Elias viria também, viria auxiliar. Aí vamos ver, João Batista, agora, portanto, no primeiro século, Jesus encarnado, João Batista, o primo, que seria, portanto, Elias, de oitocentos anos antes, ele estava preso, João Batista, ou Elias, antigo. em Mateus, capítulo 11, diz assim, então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, João Batista, e falou uma série de coisas, que era um profeta, tal, e vocês vieram aqui para ver um profeta? Falou Jesus, e continuou, sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta, este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Era Jesus falando de Elias, Elias, estava vindo aí, é, João Batista era o Elias, aquele que viria. Após a morte de João Batista, vamos lembrar que ele foi morto, né, Herodes, vamos lembrar que Salomé, filha de Herodíades, que era cunhada de Herodes, portanto casada com o irmão de Herodes, Felipe, ela na verdade se engraçou com Herodes, e aí Salomé dança na frente de Herodes, faz o pedido, Herodes manda matar João Batista que estava no cárcere. Mas, então, após a morte, no monte chamado Tabor, na região da Galiléia, Jesus sobe ao alto desse monte e acompanha Jesus, Pedro, João e Tiago. E no alto desse monte, ali na Galiléia, aparecem dois espíritos, Moisés e Elias. Apareceram os dois e ficaram dialogando com Jesus. Quando eles estão descendo, após encerrar essa comunicação, quando estão descendo do monte do monte Tabor, os discípulos vão até Jesus e interrogam Jesus, dizendo, por que dizem os escribas ser preciso que antes, antes de você, Jesus, volte o Elias? Ou seja, no mesmo tempo, praticamente, meses de diferença. Jesus respondeu, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprove. Então, os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. Elias veio, João Batista. Eles tinham um entendimento confuso. Com tudo isso, nós estamos falando para começarmos a raciocinar sobre a pluralidade de existências, reencarnações. Só que naquela época eles tinham um entendimento tão confuso, mas sabiam que tinha alguma coisa ia, vinha e por aí. Então, nesse entendimento confuso, está narrado em Mateus, capítulo 16, versículos 13 e 14, fala assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, Cesareia de Filipe era um povoado ao norte em Israel, bem pertinho da Síria e do Líbano. Então, nesse local, Jesus leva os seus discípulos e perguntou a eles, quem diz o povo ser o filho do homem? Jesus se intitulava filho do homem, estava encarnado, filho de um homem, não era só o Espírito, encarnado, portanto. e eles responderam, ah, uns dizem que você é João Batista, olha a confusão, né, mas eles imaginavam que era outra pessoa, não podia ser João Batista, porque João Batista era contemporâneo de Jesus, o Espírito, João Batista ocupou um corpo, o Espírito, Jesus, ocupava outro, né, e ao mesmo tempo, e continuaram tentando responder a Jesus, quem ele era. Aí outro disse, ah, outros dizem que você é Elias, seria possível, não era, mas seria possível, era um que viveu antes, né, encarnou antes. Outros diziam, é Jeremias, ou algum dos outros profetas, então eles tinham essa noção de que quem foi voltaria, né, voltaria. Não entendiam bem os motivos, a mecânica, mas voltaria. Ainda, após a morte de João Batista, em Mateus, capítulo 14, versículos 1 e 2, por aquele tempo, Herodes ainda não conhecia Jesus, por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes, o rei Herodes, a fama de Jesus, e ele não o conhecia, e disse aos que o serviam, Herodes, este é João Batista, João Batista já havia sido morto, esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso, nele, que seria Jesus, operam forças miraculosas, olha o entendimento de que, idas e vindas. A questão do homem cego de nascença, né, aquele homem que foi curado, cego de nascença, e que os discípulos perguntam a Jesus, quem pecou, foi ele ou os pais? Mas, cego de nascença, como que ele pecou? Ele já nasceu cego, então, eles não entendiam exatamente o funcionamento, mas, compreendiam que algum motivo, aquele espírito tinha para ter nascido cego, mas qual seria o motivo? Ter feito alguma coisa inadequada, incorreta, no passado, é, mas ele foi criado naquela época, não faz sentido, então, eles entendiam, sim, essas idas e vindas, mas faziam um tremendo imbróglio. Diálogo com Nicodemus, Nicodemus era chefe dos fariseus, e os fariseus acreditavam na ressurreição e a questão da reencarnação, ou o Gilgul, nesse amorte, que as idas e vindas, Nicodemus não conhecia. Mas ele acreditava na continuidade do outro lado, através da ressurreição. E aí, Nicodemus vai até Jesus numa noite, ele tinha receio, a posição dele, um homem tão importante no judaísmo, então ele vai até Jesus, teve a coragem de ir, é louvável, mas foi à noite, para não ser visto, tudo bem, valeu. E aí ele chega até Jesus, e começa a conversar com ele, e Jesus diz que para ver o reino dos céus era preciso nascer de novo. Ah, Nicodemus parou. Opa, não entendi. Para ver o reino dos céus? Eu preciso nascer de novo? Com essa idade que eu tenho? Como que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? E aí Jesus diz, ah, Nicodemus, tu és mestre em Israel e desconhece essas coisas? Jesus estava se reportando a Nicodemus sobre Gilgul Neshamot, né, então ele não entendia, não conhecia. Então, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era sim um ponto de uma das crenças dos judeus, não de todos, mas de alguns sim, ponto que Jesus e os profetas confirmaram, sim, ao longo do tempo, né, então dizer que não existe é não querer raciocinar, não querer buscar a lógica e não querer entender Jesus. Vamos ver um episódio que é interessante, olha, tudo isso para dizer, nós vamos fechar depois, porque que é importante a vida e nunca deve acontecer a morte provocada, só a morte natural, a morte provocada nunca. então nós vamos entender o sentido da vida para valorizar as situações da vida e valorizar a convivência entre nós, a aproximação entre nós. Nesse episódio narrado em Mateus, aproximou-se de Jesus os saduceus. Os saduceus eram uma corrente do judaísmo que é interessante, eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam na continuidade da vida. eles acreditavam em Deus entendendo que Deus proporcionava a eles na vida única que eles achavam ter, proporcionavam a eles Deus ou o prêmio ou o castigo, nada mais do que isso. Então eles não entendiam, não compreendiam a continuidade da vida e muito menos o retorno, né? E aí eles perguntam a Jesus para testar, né? Jesus, um homem casado com uma mulher ele morre e diz a lei, isso aí acho que já falamos inclusive em lives já há muito tempo, dentro do entendimento, dentro da lei judaica, se um homem casado com uma mulher não tem filhos, dentro daquela ideia do multiplicar, ele morre, o irmão teria que ocupar o lugar desse irmão que partiu e assumir a cunhada para dar sucessão ao nome do irmão que morreu. E aí ele diz, um homem casado com uma mulher morre sem ter filhos. E aí um irmão deles, eles eram em sete, o segundo irmão vem, se casa, se junta com a cunhada morre e não teve filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto, com o sétimo, até que finalmente a mulher morre também. E aí ao morrer eles perguntam na ressurreição de quem ela será mulher? Se todos os sete se casaram com ela, todos os sete a tiveram, por que agora? Morrendo, com quem ela vai ficar? Eles não acreditavam na continuidade. E aí Jesus diz, errais, errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, porque na, grave o nome, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são porém como anjos no céu. Isso aí tem um significado muito grande. Ressurreição. Não se casam, não se dão em casamento, porque vivem como anjos do céu. Ressurreição. A palavra ressurreição vem do ressurgir. eu, por exemplo, nunca vivi, nunca encarnei no Japão. E de repente eu chego lá e alguém diz, olha, ele ressurgiu aqui no Japão. Mas como ressurgiu? Nunca vim aqui. Eu surgi. Ressurgir? Não. Nunca fui lá, não conheço o Japão. Então, nessa visão que nós fizemos, ressurreição é ressurgir do local de onde veio. É natural. De onde ele veio? Da espiritualidade. Ele estava aqui e retornou. Ele ressurgiu. Então, ressurreição, nesse sentido, é válida. Ele ressurgiu. Ele voltou de onde veio. E olha que interessante. Nessa ressurreição, nesse ressurgimento, ninguém casa com ninguém, não é o primeiro irmão que fica com a mulher, o segundo, o terceiro. Por quê? Porque não há casamento, ninguém se dá em casamento, são como anjos do céu, espíritos. Do outro lado, né? Espírito. Espírito. Não tem sexo, nada, né? É espírito. Não procria, não há necessidade de família, na verdade é uma família grande, espiritual, mas não a família como compreendemos na Terra. Então, o espírito, numa fase ainda inicial, na qual nós ainda estamos muito presos, ainda tão material, quando desencarnamos, ainda mantemos por um período essa aparência, né? Algumas necessidades que ainda temos, mas com o caminhar, com a evolução, vamos nos desprendendo das coisas que vivemos em matéria, para viver as coisas que precisamos viver em espírito. E em espírito, não tem nada disso. Então, ele se reportava, portanto, a partiu, ressurgiu, ou retornou, é como o anjo do céu. Ainda mais em Mateus. Por que o filho do homem há de vir na glória do seu pai, e então retribuir a cada um conforme as suas obras? Está aí Jesus. A retribuição aos espíritos é de conformidade com as obras que cada espírito fez. E eu perguntaria, se fosse um espírito único, né? Que foi criado. Aqueles que foram criados lá atrás, três mil, cinco mil, dez mil anos, que não conheceram Jesus, que não tiveram nenhuma informação sobre as coisas, sobre a qualidade moral, a necessidade de crescer. E naquela época também tinham o vício de morrer. Morriam. E aí? Eles não tiveram chance nenhuma? Né? Será que se perderam? Não conheceram Jesus, não conheceram informações, e desencarnaram, e fica por isso mesmo? Óbvio que tem que ter uma continuidade. Por quê? Porque eles continuaram indo e vindo e aprendendo ao longo de séculos e séculos. Talvez nós tenhamos vindo de lá, né? Isso é bonito, porque Deus não fecha as portas para ninguém. Tudo tem chance, todos têm chance. A grande questão é que nós analisamos as coisas com imediatismo. Ah, não! Imagina, dez mil anos, é, dez mil anos, sim, e talvez mais. Estamos vindo a cada encarnação é como um dia de aula. E a cada dia de aula é um aprendizado novo que eu carrego na minha caixa preta e carregando na minha caixa preta. Ao voltar numa encarnação seguinte, ocupando um corpo novo, eu trago conhecimentos velhos, tendências velhas para crescer, para melhorar. Então, é a questão do relacionamento, o não matar, olha, uma vez então entendida a reencarnação, falamos muito rápido, mas espero que tenha dado a vocês argumentos para vocês raciocinarem e confirmarem ou não a reencarnação. Mas, vamos imaginar que a encarnação ficou entendida, que nós aceitamos a figura da reencarnação. Aí eu pergunto, como ficam os relacionamentos humanos? Nessas idas e vindas, idas e vindas, como ficam esses relacionamentos humanos? É, como ficam? Os acontecimentos, será que se restringem ao que vimos acontecer só nesta caminhada? Será que o problema do relacionamento fica restrito? Aquilo que aconteceu enquanto eu, a Dilson, enquanto o Alexandre, enquanto a Yolanda, será que é só isso? Não, óbvio que não, Caxa Preta está aqui, é um acúmulo de experiências. A nossa existência em espírito teve início, mas não tem mais fim. Então, a presente e caminhada é apenas mais um capítulo na nossa novela. A nossa vida é como uma novela. A cada capítulo, experiências novas. mas o capítulo seguinte depende daquilo que aconteceu, que eu fiz, que eu plantei no capítulo anterior. E esse capítulo atual? Estou colhendo o que eu plantei no capítulo de ontem, né? Então, é uma novela, a rigor, uma novela que nos leva sempre à perfeição. Sempre. Encarnação, então, se assemelha a uma peneira. A cada vez que eu venho à Terra, eu pego aquilo que não foi bem resolvido em experiências anteriores e eu vou querendo melhorar. Vou querendo me aproximar cada vez mais das pessoas, querer me preparar cada vez melhor, evoluir. É como uma peneira que numa construção, numa casa que está sendo construída, coloca-se a peneira, joga-se a areia que chegou do depósito e vem cheio de detrito, pedra, mato, graveto. Eu coloco na peneira para peneirar para que a areia fique melhor. Só que tem tanta coisa, tanto lixo que eu tenho que começar peneirando com peneira de malha bem larga, bem largona. E aí os grandes detritos ficam naquela malha. Eu jogo fora. A areia que ficou no chão está cheia de detrito, sim, só que menores. Aí eu pego uma outra peneira, a malha um pouquinho mais fininha e peneiro novamente. Os detritos jogo fora. E a areia continua com detritos, só que menores. Eu vou diminuindo a malha para que no final desse processo de peneirar eu tenha uma areia que parece um talco. Reencarnação é isso. É a peneira que a cada existência eu vou jogando ali dentro aquilo que não foi bem feito. O ódio que eu tive contra alguém, a necessidade do perdão, e eu vou lá e busco e começo a amar aquele que eu odiava, começo a conversar com aquele que eu desprezava e de repente eu vou deixando nessa peneira os grandes detritos. E ao final dela jogo fora. volto. Vou retornar. E ao retornar? Ah, que bom se eu vier com uma peneira bem mais fininha para que eu possa crescer, evoluir. Então, todas as coisas boas e as coisas más, as equivocadas estão em nós, aqui dentro. As boas eu tenho que melhorar, aperfeiçoar. As equivocadas precisam ser corrigidas. e nas equivocadas incluem-se, nas coisas equivocadas que nós fazemos, eu faço, vocês certamente fazem. Estão as intrigas, as agressões, os roubos, as traições, assassinatos, atitudes que geram inimizades, que são levadas e trazidas por nós e que em algum momento deverão ser reparadas, precisam ser reparadas. a aproximação dos seres precisa e vai acontecer. É para isso que estamos na Terra, para nos aproximarmos. Daí o fato de estarmos convivendo com muitas pessoas com as quais não nos sentimos tão bem, né? Mas, viver ao lado delas é extremamente importante. É extremamente importante. Viver só com aquele que nos elogia não tem graça, né? Viver com aquele que nos prova, que nos traz a prova, o problema, a dificuldade, é aí que eu aprendo. Então, nós temos que caminhar sempre buscando a melhor convivência, perdoando, pedindo perdão, auxiliando sempre, só que é preciso que trabalhemos para que isso aconteça. daí então a necessidade da modificação individual. E nunca esperar que o outro se modifique. É uma questão de orgulho, o outro tem que se modificar. Eu não, eu estou tão bem, né? Então, há um ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam. Nós abordamos isso para depois entrarmos no não matar. Por quê? porque se o outro é para mim o remédio que vai me dar a oportunidade da cura daquilo que eu fiz de equivocado, de que forma que ele é o remédio? Aí ele vai me testar, ele vai me deixar em situações em que eu preciso ajudá-lo, eu vou perceber nele a necessidade do perdão, é ele que está me fazendo crescer. Mas aí é mais fácil dar um tiro nele. e eu tiro e jogo fora a oportunidade. Ah, aquele criminoso da sociedade, pena de morte, e você joga ele fora, quando na verdade nós precisamos aprender com ele e ele precisa aprender conosco. Privado da sociedade, porque é perigoso, sem sombra de dúvida, mas transformar uma pessoa que é criminosa em alguém com muito mais ódio em razão do crime que eu cometo com ele, nunca, nunca será a solução. Então nós vamos continuar na semana que vem abordando isso. E é por isso que eu disse que para falar do não matar, nós temos que entender por que viver, como viver, por que respeitar o outro. o outro é violento, o outro é um irmão que ainda não compreendeu as coisas, não pode ser escorraçado como se fosse um animal cheio de doença, nem com animal se deve fazer, então nós temos que aprender isso, não matar, opa, para, por que viver? Aí a coisa vai ficar mais fácil. Semana que vem continuamos falando desse mesmo tema e abordando para a gente chegar nas várias situações em que a morte se defronta diante de nós e que a humanidade acaba, infelizmente, caindo nisso. Gente aqui, Gleice, Cano, tudo bom Gleice? Quem mais? Elisângela, vamos ver aqui, Renata, falamos expedito, meu irmão, Paulo Serrato, gratidão, gratidão também. Então, vamos encerrando, já fomos, fomos bem, então, prece, prece no final, tá? Vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus. Sempre Ele, sempre Ele. É Ele que nos ensina, é Ele que nos abre o caminho para um entendimento maior. Mas precisamos raciocinar. Ele deixou a lição. Estudar, aprender, esse é trabalho nosso. Cada um de nós precisa fazer. Mas, às vezes, nós entramos naquilo que todos fazem. Queremos fazer da mesma forma que toda a humanidade praticamente faz e de forma irracional. Ah não, cometeu o crime? Mata. E aí eu perguntaria, Jesus, e se aquele criminoso fosse o meu filho, eu mataria? Não. Certamente que não. E por que mataria o filho de alguém? Ah, Jesus, você me ensinou tudo. Eu que custo aprender, porque muitas vezes não paro para raciocinar, não busco um entendimento, não raciocino. E aí eu entro no modismo. Ah, Jesus, precisamos te conhecer, precisamos aprender contigo para que a terra se torne realmente um local especial, local que está reservado a ela e que acontecerá logo, logo. que assim seja, graças a Deus. Irmãos, obrigado, gratidão, gratidão, Maria Aparecida Barbosa, Sandra, gratidão, prima. gratidão a todos vocês, Renata, e semana que vem juntos novamente. Agradecer os que vibraram por nós aí, passamos por um procedimento e graças a Deus está tudo bem. Vamos tocando o barco até o momento que ele deixar. Abraço a todos, pandemia ainda não acabou, graças a Deus diminuiu muito, então, Jesus sempre no coração e por enquanto álcool gel na mão. Abraço, pessoal, muito obrigado, boa semana e até a semana que vem. Maria Linda, tem tanta gente aí, um abraço, doutor Faria, um abraço a todos, fiquem com Deus, viu? Tchau, muito obrigado.